Olá pessoal, seja bem-vindo ao Andi na Trip. Eu sou o Anderson e hoje eu vou ajudar vocês a superar os desafios no planejamento de uma viagem. Sei que planejar uma viagem pode ser um desafio para muitas pessoas e a gente pode ter diversas perguntas e também não saber por onde começar. No vídeo de hoje a gente vai descobrir então 6 tópicos relevantes no planejamento de uma viagem que vão com certeza facilitar o seu planejamento. Então vem comigo nesse vídeo para a gente descobrir isso juntos. O primeiro tema que a gente vai abordar é relacionado a leis e a imigração. Esse tema ele é muito relevante porque dependendo do país onde você vai visitar você pode estar muitas vezes até impedido de ir para o país antes de conseguir um visto. Então a primeira coisa a se fazer é você realmente identificar os países que você tem interesse de conhecer e fazer uma busca abrangente para localizar ali quais são as regras, quais são as leis que você precisa obedecer para conseguir entrar naquele país. Existem diversos tipos de vistos hoje para você poder visitar os países. Então depende do objetivo da sua viagem. Se você vai fazer uma viagem de turismo, se você vai fazer uma viagem a trabalho, se você tem a intenção de imigrar e morar num país, isso vai mudar também a exigência das obrigações legais que você precisa ter antes de ir para esse país. Existem muitos países também que não exigem vistos para brasileiros. E você consegue fazer uma visita para esses países por um período de tempo sem a necessidade de solicitar um visto, sem a necessidade de pagar qualquer taxa para isso. Então a primeira coisa que eu recomendo antes de você começar o planejamento da viagem é fazer essa busca. Hoje, como eu faço então a busca para saber quais são as regras, quais são as leis que eu preciso atender ali para entrar num país? Eu faço essas buscas através dos sites dos consulados de cada um dos países. Bom pessoal, então eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão poder fazer a busca das informações necessárias para identificar quais são as obrigações que vocês precisam atender para entrar no país. Porque a gente está no Google, eu vou digitar aqui então que a gente vai fazer uma visita de turismo para o Japão e eu vou colocar o consulado aqui no final. A gente está planejando já uma viagem para o Japão, a gente vai para a Ásia no próximo ano. Então eu vou simular aqui já baseando aqui na minha viagem o que eu fiz para identificar essas informações necessárias para que eu consiga viajar para o Japão. Eu vou fazer essa busca e vocês vão visualizar que ele já vai trazer aqui as informações baseadas no consulado. Tem o consulado geral do Japão e São Paulo, tem o consulado do Rio de Janeiro e vocês precisam buscar esses sites que são sites oficiais. Então geralmente eles vão ter ali o .br, vão ter também uma identificação aqui .jp, no meu caso, que é do Japão. Então busquem esses sites, vocês vão ver que vão ter vários outros sites com informações aqui relacionadas aos vistos, relacionadas às informações de imigração, mas o mais confiável é realmente olhar aqui dentro do consulado. Então eu vou acessar aqui informações sobre vistos do Japão. Vocês já vão conseguir cair na página de informações sobre vistos do Japão para brasileiros. Eu estou aqui no consulado geral do Japão do Rio de Janeiro e aí uma das coisas mais importantes vai estar destacada aqui, notícias importantes. Já tem aqui uma notícia de isenção de visto de curta duração para cidadãos brasileiros. Então o que você precisa verificar? Qual é a sua intenção de viagem para o país que você está indo? Abaixo tem os tipos de vistos, então se eu estou indo de forma temporária, se eu estou indo a turismo, se eu estou indo a trabalho, se eu quero imigrar para o país, vai ter cada um dos vistos aqui disponíveis. Vou acessar essa notícia importante de isenção de visto. E a gente vai conseguir visualizar aqui que a partir da meia-noite do dia 30 de setembro de 2023, o Japão vai iniciar uma medida que isenta de visto para cidadãos brasileiros portadores de passaporte eletrônico. Então esse visto tem a duração aqui de não seja superior a 90 dias a partir do momento da entrada no país. Então você não precisa, na verdade, tirar um visto para entrar no Japão a partir de 30 de setembro de 2023 e você pode ficar até 90 dias no país sem a necessidade desse visto. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa realmente se preocupar e atender aqui para que a gente consiga iniciar o planejamento da nossa viagem. Com isso pronto, você já tem essa autorização, você já sabe que você não precisa do visto. Se você precisar, você precisa ir atrás das informações com o consulado de como tirar o visto, aonde você vai tirar o visto. É importante que você faça isso antes de começar qualquer planejamento porque isso pode definir realmente se você vai para esse país ou não. E de repente você pode mudar o país que você vai adentrar, você pode mudar o seu destino antes de gastar um bom tempo aí fazendo o planejamento da sua viagem, que pode ser bastante frustrante também. O segundo ponto que a gente vai falar aqui, então, no planejamento da nossa viagem é referente à viabilidade financeira. A viabilidade financeira, ela está muito relacionada à moeda e os custos que você vai ter para essa viagem. Então, é muito importante que a partir do momento que você veja que você atende os requisitos legais para entrar no país, que você tenha as informações, tem tudo que é solicitado para que você consiga visitar aquele país, que você identifique qual é a moeda que aquele país usa. Então, a gente pode ter aí euro, dólar, iene, no caso do Japão, né? E cada moeda, ela tem um valor comparado ao real. Então, não dá para usar o real, né, nos países que você vai visitar. Então, é importante que você veja aí qual que é a moeda que esse país trabalha, qual que é a moeda que esse país usa, né? E o quanto, mais ou menos, que essa moeda vale comparada ao real. Porque isso pode impactar muito nos custos da sua viagem. Ela pode se tornar uma viagem muito cara, ou ela pode se tornar também uma viagem até muito mais em conta do que você imagina. Uma coisa importante quando você vai avaliar essa moeda é a taxa de câmbio, né? Que é esse valor comparado ao real. A taxa de câmbio, ela é impactada diariamente por diversos fatores, né? Geralmente, ela varia nos dias de semana, quando as bolsas operam, ao qual a gente tem impactos políticos, regionais, a gente tem impactos, muitas vezes, até culturais, que podem fazer a moeda flutuar, o valor dessa moeda mudar. Então, é importante você identificar, por exemplo, se eu vou para o Japão, eu vou utilizar ienes. Quanto que vale o iene comparado ao real, tá? Então, uma das primeiras buscas que vocês podem fazer, nesse caso aqui do iene, é vocês fazerem a busca, né? No próprio buscador aqui do Google, tá? O valor do iene em real. Vou trazer para vocês aqui a informação de quanto que custa, né? Um iene comparado ao real brasileiro. Observem aqui que está 0,03, 0,34 reais brasileiro. Um iene. Mas, você precisa identificar também o qual é o valor de compra que esse iene tem. Então, um real aqui no Brasil, vamos dar um exemplo que, hoje em dia não dá para comprar muita coisa, né? Mas, vamos dar um exemplo que a gente consiga comprar um tomate. Lá no Japão, com um iene, obviamente, você não vai conseguir comprar um tomate. Então, qual é o poder de compra que você tem com essa moeda do país que você vai visitar, tá? Então, é importante você ver a média de valores das coisas no país, para você entender, né? Quanto que vai custar, mais ou menos, essa sua viagem. Então, assim, você precisa ver essa variação cambial. Então, aqui na tela a gente consegue visualizar um gráfico, tá? Onde a gente consegue visualizar isso, por exemplo, no último ano. Qual que foi a variação cambial dessa moeda? E aí, você consegue visualizar se ela abaixou muito de valor, se ela aumentou. Observa aqui que teve um período, né? Que ela subiu muito de valor. Tem aqui, acho que foi no dia 1º de dezembro, por aí. Ela teve um valor ali, subiu bastante. E isso aí, com certeza, impacta no momento que você vai planejar a sua viagem. Então, é legal observar como é que está esse cenário econômico, como é que está esse cenário político do país que você vai. Porque isso vai impactar na moeda que você vai usar lá. E pode parecer muito pouco, mas no final, essa conta faz total diferença no seu planejamento. Até a passagem, ela é impactada por esse valor, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, que você pode visualizar como economizar aí cerca de 30% com o valor da sua passagem, utilizando de estratégias de buscas, que são bem interessantes aí para ajudar você nesse seu planejamento, tá? E eu falo sobre isso nesse vídeo, onde eu digo o quão impacta a variação cambial. E o quão você pode também utilizar ali de estratégias para trabalhar e comprar a sua passagem em outras moedas também. Terceiro ponto para o nosso planejamento de viagem, ele está relacionado à parte cultural. A parte cultural, ela é um ponto muito relevante numa viagem, porque ela pode impactar diretamente no seu dia a dia. Então, é muito importante você fazer muitas buscas relacionadas ao dia a dia, aos costumes do país que você vai visitar. Ela está relacionada também ao idioma que é falado numa região. Então, você precisa identificar qual que é o idioma que é falado lá, para que você saiba utilizar ali, no mínimo, palavras básicas para se comunicar no dia a dia. Você não precisa ser fluente em um idioma para visitar um país, você não precisa exatamente ser fluente em inglês para que você consiga fazer a sua viagem. Mas eu acho esse ponto muito relevante, porque isso com certeza vai mudar a sua experiência. Não é nem um pouco legal você ir para um país onde você já não vai entender nada e você ainda não esteja preparado para conseguir se comunicar. A comunicação numa viagem é algo essencial. Você vai ter que tirar dúvidas, você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que agradecer, você vai ter que pedir algo para comer, por exemplo. E palavras básicas podem te ajudar no dia a dia, para que você consiga fazer a comunicação básica ali, tá? Existem diversos aplicativos como o Google Tradutor, que também vão te ajudar no dia a dia de uma viagem. Eu vou usar o Google Tradutor, por exemplo, na minha viagem para a Ásia, no ano que vem. Eu não falo nem um pouco de japonês e nem um pouco de coreano e com certeza eu vou precisar desse aplicativo para me ajudar, porque a forma de escrever já é diferente e aí eu consigo utilizar recursos do aplicativo para me ajudar a traduzir um outdoor, para me ajudar a procurar alguma palavra que eu queira falar para alguém. Então é muito relevante que você, pelo menos, tenha esses recursos já preparados antes de chegar no país. Imagina você chegar no país, precisar pedir ajuda e não conseguir se comunicar. Isso é muito frustrante numa viagem e também pode causar alguns problemas para você. Então veja qual que é a língua, o idioma que o país fala, procure palavras básicas. Acho que isso também é uma forma de respeitar e demonstrar um pouco de educação. Quando você vai visitar outra cultura, outro país, você recebe algo e agradecer no idioma da pessoa, você pedir uma ajuda ali também, falar algumas palavras no idioma da pessoa, é muito legal porque ela vê que você está se esforçando e que você respeita ali a cultura dela. Da mesma forma que a gente gosta de ser respeitado quando as pessoas vêm aqui para o nosso país, é legal você também respeitar as outras culturas. Outra coisa que envolve a parte cultural é a parte da alimentação. Então se você tem alguma restrição quanto a algum tipo de alimentação, não come carne, lactose, é vegano, algo nesse sentido, ou se no seu dia a dia não pode faltar algum prato específico, você precisa verificar antes aonde você vai achar esses locais para você se alimentar no país que você vai. Acredito que boa parte dos países hoje já são bem globalizados, vou colocar assim, quanta parte até da alimentação. Então você consegue achar as opções, podem ser um pouco mais difíceis de achar, mas você precisa procurar antes. Então a parte de alimentação também é um ponto relevante na parte cultural, porque isso vai impactar no seu dia a dia. Também é legal você fazer algumas buscas, seja em vídeos, seja até de textos na internet, sobre a parte de costumes do país que você vai. Então você precisa identificar como as pessoas se comportam, o que é falta de educação no país. Os costumes mudam bastante. Então aqui no Brasil a gente tem um formato de dia a dia, e muitas vezes em outros países isso pode ser um pouco desrespeitoso, e para a gente pode ser algo super comum. Vou te dar um exemplo, por exemplo, lá na Ásia, né? Lá na Ásia é muito comum, no Japão, na Coreia, você tirar os sapatos para entrar no lugar. Então se você entrar de sapatos num lugar, pode ser muitas vezes desrespeitoso, porque eles entendem que tem sujeiras na rua e que você vai trazer essas impurezas para dentro do local. Imagina você chegar num local, não saber disso, e sem querer entrar num local ali de sapato. Então você precisa saber, como é que eu vou identificar que eu preciso tirar o sapato? Imagina você estar com uma meia furada e lá você tirar o sapato e a situação que vai ficar com o seu dedão ali de fora. Então, para evitar esse tipo de perrengue, é importante ver ali esses costumes, para você também respeitar a cultura do país e você conseguir estar preparado aí para qualquer situação. Agora que você já viu os requisitos básicos ali, para você conseguir fazer a viagem, né? Quanto a vistos, quantas permissões para entrar no país. Você já está preparado aí quanto a parte financeira e vai saber mais ou menos, né? Qual o valor da moeda ou quantas coisas custam no outro país. Você já vai estar buscando informações quanto a parte cultural do país? Aproveita agora, deixa a tua curtida nesse vídeo, compartilha e comenta aqui embaixo. Traz para mim como é que vai ser a sua experiência, qual que é o país que você está querendo visitar, para a gente começar essa interação aqui, que vai ser bem legal para o canal e vai enriquecer também essa discussão que a gente está tendo. Vou trazer o quarto tópico agora, que ele é um tópico muito relevante no momento que você vai decidir a sua viagem. Agora é a hora de você buscar qual que é a melhor data para você fazer a sua viagem. A data que você vai fazer a sua viagem, ela é relevante, porque em muitos países, você pode encontrar problemas relacionados, por exemplo, ao tempo, que não vão ser muito agradáveis ali no seu dia a dia. Então, o lugar que você vai, como é que é o tempo lá? É quente? É frio? Neva? Chove? E qual o período do ano que acontecem essas temperaturas? Qual o período do ano que tem esses eventos climáticos? Esse é um ponto muito relevante, porque, vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que não gosta de frio e você vai para a Europa, você vai para um país ali um pouco mais para o norte, você vai encontrar, enquanto aqui no Brasil é verão, um tempo mais frio lá. Então, muda as estações conforme o local que você vai. Existem países também que têm emoções, onde tem um período de chuva ali muito extenso e realmente chove todos os dias. Existem países que o tempo é assim, chove todo dia e quando dá um sol é um milagre. Então, você precisa buscar como é que é o tempo naquele país para que você consiga também planejar a data da sua viagem. Imagina que você vai para um país e você quer curtir, quer sair, quer ver a natureza e você vai no período de chuvas ou no período que está nevando. Você não vai conseguir muito aproveitar essas atividades ao ar livre. É muito legal você fazer isso antes de você definir, por exemplo, uma data de férias ou você definir a compra das suas passagens aéreas. Imagina que você já comprou as passagens ou você já agendou as suas férias no trabalho e aí você vê que você vai visitar um país que naquela época só chove e você quer fazer atividades ao ar livre. Então, é legal você fazer esse planejamento antes de tomar essas decisões, antes de fazer a comunicação no seu trabalho para que você consiga realmente tirar o melhor proveito da sua viagem. Outro ponto relacionado à data da viagem são também os eventos que podem acontecer naquele país. Assim como no Brasil, diversos países têm feriados e também tem os períodos de férias. As férias das pessoas que trabalham e estudam naquele país. A gente sabe que quando as crianças, por exemplo, estão de férias na escola, geralmente os pais tendem a viajar mais. Quando as pessoas estão de férias do trabalho, as pessoas também costumam viajar mais. Esses eventos e essa parte de férias podem também trazer ali diversas atividades que podem enriquecer a sua viagem. Então, veja o que você busca na sua viagem, se tem algo que você quer fazer e se isso é muito relevante para a sua viagem e acontecer nesse período de férias, aproveita, não se limita por isso. Mas já vai aí consciente que você vai pegar os lugares um pouco mais cheio e também isso pode impactar um pouco na parte de você não conseguir economizar tanto. Quinto ponto, para a gente conseguir fazer o planejamento da nossa viagem sem perrengues, é realmente você iniciar o planejamento diário das suas atividades no país que você vai visitar. Você precisa fazer uma marcação dos lugares onde você quer ir e que você não quer abrir mão de conhecer na sua viagem. Muitas vezes, você fazendo isso com bastante antecedência vai te facilitar e vai te trazer muito tempo para aproveitar outras coisas na viagem. Então, você precisa ver onde os locais ficam, você precisa ver como você vai se locomover para esses locais, o quanto você vai gastar para se locomover para esses locais, se são eventos, quais são as datas que acontecem e se vai estar próximo de onde você está hospedado, por exemplo. Lembra que você vai estar em outro país, você já vai estar enfrentando aí o desafio de ser uma outra cultura, muitas vezes ter outro idioma e isso vai trazer um tempo a mais na hora de você se locomover. Então, é importante você começar o planejamento da sua viagem traçando os locais que você vai visitar durante os dias que você estiver lá. Isso também vai garantir que você tenha tempo para conhecer os lugares que você não quer deixar de conhecer e aí você vai, com certeza, ter uma viagem muito agradável. Mesmo com o planejamento pronto, é importante ter um tempo para imprevistos. Imprevistos, a gente realmente não tem controle, são coisas que acontecem no nosso dia a dia e também acontecem numa viagem. Então, no momento que você estiver fazendo o planejamento da sua viagem, deixe um tempo ali de sobra entre um trajeto e outro, entre um dia e outro, para que você consiga se readequar caso algo ocorra. É bem legal você também sempre ter um plano B no momento que você vai tomar a decisão de visitar algum local. Pode ser que você não tenha pesquisado direito ou até você tenha pesquisado que o local esteja aberto, mas você chega lá e esteja passando por uma reforma, por algum outro motivo local, você não consiga visitá-lo. Então, é legal você ter uma outra opção do que fazer naquele dia para que você aproveite o máximo a sua viagem. Isso vai facilitar bastante e vai te trazer uma tranquilidade porque você não vai precisar perder o tempo que você deveria estar aproveitando na viagem para que você aproveite o máximo a sua viagem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pesquisar sobre os custos também desses transportes é bem importante. Existem quatro tópicos que eu acho que impactam muito no seu planejamento financeiro que é relacionado ao voo que você vai pegar, a hospedagem que você vai ter, a sua alimentação e também ao transporte que você vai fazer dentro de um país ou de uma cidade que você vai estar. Isso impacta diretamente no seu planejamento financeiro e com certeza olhar para esses valores antes de chegar no país vai te ajudar a estar mais preparado e também a economizar. Bom pessoal, a gente está chegando no final do vídeo. Eu espero que essas seis dicas ajudem vocês a começar o planejamento das viagens de vocês e vocês realmente tirem essas viagens do papel. Não é impossível fazer uma viagem, não é porque você não fala o idioma, não é porque você não tem as informações ainda necessárias que ela é impossível de acontecer. Tudo com planejamento você consegue alcançar e basta você realmente tirar esse plano aí do papel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, compartilhem e comentem aqui. Me digam para onde vocês planejam ir. De repente eu posso até ajudar vocês com algumas dicas. E também me sigam lá no Instagram, arrobaandynatripe. Vocês vão conseguir também acompanhar os meus stories, ver as minhas experiências de viagem e conseguir receber mais dicas além dos vídeos que eu posto aqui. Breve eu vou lançar novos vídeos aí sobre como você pode fazer o planejamento da viagem utilizando as ferramentas e os aplicativos também que eu uso. E a gente vai ver também outros conteúdos relacionados aos pontos relevantes no planejamento de uma viagem. Eu estou começando agora o planejamento da minha viagem para a Ásia e eu vou começar a gravar uma série de vídeos exclusivo sobre esse planejamento do zero. Onde eu vou trazer os valores, o que eu fiz para economizar nessa viagem e como eu tirei ela do papel, visto que muitas pessoas têm aí o medo de que uma viagem para a Ásia é muito cara. Mas eu vou mostrar para vocês como isso é possível e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até! Tchau! 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 Tchau!